Fred, olha uma história, é um filme de terror na vida dessas meninas, dessa família. É uma mãe que se juntou com esse companheiro há três anos, mas ele além de ser abusivo com ela, ele violentava, estuprava as duas filhas, uma de 12 anos, outra de 15 anos. E já era uma história que vinha lá de trás. Mas vamos falar nesse caso. Esse homem de 29 anos, ele já tinha passagens pela polícia, era foragido, tinha passagens por tráfico, por receptação, por roubo, até que a filha mais velha criou coragem, procurou ajuda da polícia. E aí a gente continuou contando essa história aqui com a ajuda do Tenente Arantes, do 45º Batalhão da Polícia Militar. Isso tudo aconteceu no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Boa noite, Tenente. Quando essa adolescente, essa jovem de 15 anos, criou coragem, procurou a polícia, vocês de imediato foram atrás desse suspeito. Como é que foi a reação dele com vocês? Boa noite. As equipes do 45º Batalhão foram acionadas por meio de uma denúncia da madrinha da menina mais velha, de 15 anos, referente a uma denúncia de que a mesma sofreu vários abusos, estupro, de um padrasto, por vários períodos de tempo, e que o mesmo era extremamente perigoso, era foragido à justiça, e tinha ameaçado que ela de morte, a irmã mais nova e a própria mãe dela. Sempre armado. Isso. E diante dessas informações, a gente imediato deslocamos do endereço onde ela se encontrava, que ela não estava morando mais com a mãe, nem com a irmã mais nova. Ela estava morando na casa dessa madrinha. Deslocamos ao endereço onde ela se encontrava, colhemos as informações, né, tanto a foto, a identificação dele, quanto o nome, as passagens, e o local onde ele estaria. E diante dessas informações, né, a gente deslocamos da região ali do Jardim Tropical, na rua 103, pra localizar esse indivíduo. E ao tentar localizá-lo no endereço, a gente conseguiu identificar ele numa residência que, ele, ao perceber a presença da viatura, ele tentou evadir. E quando ele visualizou as equipes, né, o mesmo sacou de uma arma de fogo, né, um estilo revólver, e recebeu as equipes com disparo de arma de fogo. E nesse momento houve um confronto, né, onde o mesmo foi alvejado e veio a óbito posteriormente no local. Eu comecei contando essa história, dizendo de um filme de terror que é a vida dessas crianças. Por quê? Porque existe um irmãozinho mais novo aí, tenente, e uma história que começa lá no Pará, passa pelo Mato Grosso, e o próprio pai biológico dessas meninas já havia abusado delas? Isso, a história dessa família é extremamente, extremamente triste, extremamente dolorosa. A jovem de 15 anos, ela já havia sido vítima, né, de estupro há três anos pelo seu próprio pai biológico. E denunciou, né, três anos atrás, e lá ela morava no estado do Mato Grosso. E com medo de represária do pai, elas vieram pra Goiás, né, fugidas desse pai que estuprou ela de 15 anos. Tanto é que ele tá fora de justiça por esse crime. E após todo esse crime, né, que ela sofreu, a mãe, novamente, relacionou com o indivíduo, né, Com o criminoso, né? Isso, com esse criminoso que confrontou com as equipes, e o mesmo, novamente, abusou dela sexualmente, e da sua irmã mais nova. Agora, Fred, esse trabalho da polícia é muito importante. Houve esse confronto, ele acabou sendo tirado de circulação da pior maneira possível pra ele, mas agora, quem sabe, essa família vai, enfim, ter um pouco de paz. Essas meninas vão receber ajuda, ajuda psicológica, sobretudo. Elas estão passando por acompanhamento médico, exames médicos, vão tomar aqueles coquetéis aí pra evitar doenças, pra evitar uma possível gravidez. E a gente espera que, cada vez mais, essas mulheres consigam pedir ajuda, consigam alcançar essa ajuda, né, Fred? Exatamente. Mônica, muito obrigado pela sua participação e parabenize aí toda a equipe pelo excelente trabalho. No meu ponto de vista, um a menos, até porque a Mônica deixou bem claro, né, que daqui pra frente, que essa família, essas meninas sigam sozinhas.